Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Como são o reloginho do dia? Começa o domingo. Papai, o Arthurzinho é um reloginho só para ele. Quando eu vou ter o meu, faça o seu filho feliz com apenas os seus e pagando mais R$ 20,90. São diversos modelos para você escolher. Como são o reloginho do dia, o seu jornal do dia? Começa no próximo domingo. Dê um presentão para o seu filho e seu netinho. Você faz a liga do que eu sabe. Ficou até os seus mais R$ 9,90. No seu Jornal Dia, como o Rio gosta de ler, o Jornal também vai começar. Estas e outras notícias do Sine Saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Tudo pronto para o churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de carbone, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$ 19,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? É mais suave e deixa a pele mais. E aí A gente se esquece. É mais suave e deixa a pele mais. E aí Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã E o e-mail, brasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o Governo de Deus se estabelece sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AN1090 Que é o resto do seu drive De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AN830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Discussão Tinha dois fazendinhos, então fala para o outro João, a gente podia fazer o nosso gado, procriar Depois que nasceu o bezerro, nos dividimos Ah, então ok Então nasce apenas um bezerro Então o Joaquim fala O bezerro é meu, sem meu banho nada teria feito, só vaca Então o João fala É minha porque sem minha vaca também nada, seu boi teria feito No caso vai para a polícia Chegando lá o delegado fala O que aconteceu? Nós cruzamos o nosso gado e só nasceu um bezerro Então eu falei pro João, o bezerro é meu, sem meu banho nada teria feito E só vaca, disse o Joaquim É nada É, mas nada teria feito o boi É dele, sem minha vaca O delegado irritado Vão embora Isso não é caso de polícia Então os joaquins vão embora E atravessam a rua e ficam na frente de um bar Então o Joaquim fala Caraca, o bezerro é É da ponte que partiu Nisso um bezerro fala Passa e fala Cadê o meu bezerro? Rádio Notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia INSS manobra para não pagar aposentados Previdência contestou liminar na justiça que obrigava a revisão Em no máximo 90 dias De aposentado isso por invadências, auxilios de doenças e pensões por morte A decisão afeta 600 mil segurados que aguardam a correção de benefícios Detalhes na página 22 do dia Missão dada não foi missão cumprida Carol pediu ajuda ao Capitão Nascimento Mas deu tudo errado Chantageada pelo maníaco da internet que surrupiu as suas fotos íntimas Carolina Dickmann pediu socorro a Rodrigo Pimentel Ex-PM E inspirou a tropa de elite Só que nem o caviar da Globo conseguiu evitar o vazamento das imagens Fotos com a atriz nua podem ter saído de um celular Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal Vascão pega o lanús pela Libertadores Na Copa do Brasil, fogão enfrenta o Vitória Detalhes entre as páginas 36 e 38 na sessão ataque Na página 6 da sessão Rio de Janeiro Após a reportagem de O Dia Estado suspende o convênio com ONG de pastor investigado Na página 6 da sessão Rio de Janeiro Mulher é torturada e tem o cabelo raspado por ex-sogra Amando de ex-namorada Sacerdote belga abusa sexualmente de menores no Brasil A igreja esconde o nome do padre Padre belga abusa sexualmente de menores em Calcaia, Brasil Bruxelas Um tribunal na cidade flamengo de Dernes Abre uma denúncia alegando abuso sexual a menores brasileiros Contra um padre belga de quem não quis revelar o nome Depois de a justiça brasileira apresentar 3 acusações contra o religioso Há pelo menos 3 casos de abuso sexual contra crianças no final dos anos 80 Em um abril para crianças na cidade brasileira de Calcaia De acordo com La Segunda Internacional Foi acusado de abuso na Bélgica E não contente com isso, ele foi ao Brasil E fundou um abril para crianças carentes excepcionais A comunidade confiada a seus filhos O Brasil precisava de comer, vestia e abusava deles Chile não crê nos sacerdotes católicos Se lhes acabou a fama No Chile, pesquisa mostra que os sacerdotes são os menos confiáveis Sempre mentem A índice católica foi mal avaliada nas pesquisas Por causa dos casos de abusos sexuais atribuídos De acordo com as pesquisas realizadas pelos cidadãos pelo país Os sacerdotes são os personagens menos críveis A pesquisa foi realizada com 807 pessoas na região metropolitana com mais de 18 anos Entre 8 e 20 de abril Que tiveram de avaliar diferentes profissionais A pergunta é Acredito ou não para nada está no último Padre Pauquial, como não acredito para nada Arcebispo Santiago e Ricardo Exate Cardeal Francisco Javier Heráciois Onde 1 sempre mente E 7 dizem sempre a verdade Foram 3,1 A igreja católica tampouco recebeu uma boa notícia na medida Em respeito a temas de contingência Uma vez que só conseguiu um 2,4 Fez todos os esforços para esclarecer os casos de abuso Numa escala de 1 a 7 Onde 1 é Não acredita para nada Além disso, 97,7% dos extremistas concordaram com a afirmação no Chile No Chile, os sacerdotes escondem algumas coisas Essas frases só foram superadas apenas por No Chile, os políticos escondem algumas coisas Que alcançam 98,3% das respostas positivas De acordo com o site emol.ch Ou não Não é sério? Acho que é sério Alguma coisa assim As pesquisas falam por si E ninguém acredita neles Até os políticos são mais confiáveis no Chile Há poucos de seus pés Que ainda dizem sim ao Papa Sim a beatificação E sim ao Vaticano E agora As notícias do site Ovo Chico Oscar Niamaya Segue internado Mas passa bem O arquiteto Deu entrada no hospital samaitano no Rio Ainda sem previsão de alta Oscar Niamaya segue em estado estável no hospital samaitano em Botafogo na zona sul do Rio Onde deu entrada quarta-feira passada dia 2 com forte gripe O arquiteto havia tomado remédios ainda em casa e a família optou por levado à unidade hospitalar De acordo com a filha de Oscar Ana Lúcia Seu pai de 104 anos está bem e conversa com as visitas Niamaya é um dos maiores experientes Ou melhor Um dos maiores expoentes da arquitetura brasileira Tendo já reconhecido em muitos outros países Ele foi principal responsável pelo desenho e construção da capital do Brasil Brasília e também fez grandes obras por outras cidades como o Masp, Parque do Ibiacuera, Memorial da América Latina e Edifício Copan em São Paulo, a Igreja da Tampulha em Belo Horizonte E entre várias outras Tudo sobre o mundo, ah, vem a outra notícia aqui Fernanda Pontes e Giovanna Celotti passeiam em Shoppings Caiocas Na noite deste sábado, as atrizes Fernanda Pontes e Giovanna Celotti foram flagradas Enquanto passeavam por Shoppings do Rio de Janeiro Fernanda estava acompanhada do marido Diogo Boni e da filha Maria Luísa Fruta Elça entre os dois Já Giovanna fez compras ao lote de amigos no Shopping Rio Design Bar Localizado na Barra da Tijuca, região nobre da Cidade Maravilhosa Quem também deu as caras no centro comercial Caiocas Foi a atriz Vera Rose, que estava junto com a família Atualmente ela participa da novela Vida na Brasília da Rede Globo Onde interpreta a personagem Lucinda Suzana Vieira quer ser colunista para falar o que quiser A atriz soltou o verbo no programa Altas Horas O que Suzana Vieira é uma atriz com personalidade, todo mundo já sabe O que o povão não sabe é que ela sonha em ter uma coluna em um jornal Na noite de sábado, dia 5, ela revela o desejo no programa Altas Horas Que vai ao ar na Rede Globo e comandado pelo apresentador Serginho Grosio Só digo o que as pessoas estão querendo me perguntar Não tenho uma coluna em um jornal, mas ainda vou ter Assim poderei falar o que eu quero realmente Comentar a trilha da atração Suzana conta que está adorando a participação de Adriano Esteves na novela Avenida Brasil Estou apaixonada por ela A carminha que está ela fazendo é uma delícia, afirma Depois que, depois ela analisa o atual momento dos vilões da telepraturgia brasileira E relata que o público se identifica mais com os personagens malvados Hoje em dia os vilões passam a ser os protagonistas das novelas Atualmente qualquer pessoa que comece em uma novela fazendo um personagem do mal Virá uma grande estrela Porque o público ama os vilões, finaliza E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Pedro Leonardo vai passar por cirurgia do fêmur O cantor teve o osso da perna quebrado e até o momento não foi reparado Pedro Leonardo ainda continua incômodo no Hospital Cílio de Banês em São Paulo E mesmo nesse estado deve passar por uma cirurgia para reconstituição do fêmur Que quebrou na cidade de cá A assessora do cantor Ed Cury conversou com o fuchico na noite de ontem, terça-feira dia 8 E informou que o procedimento será feito na próxima semana O osso já vem com a fratura desde o dia do incidente Mas a prioridade anterior era preservar a vida do dia Esta é uma fratura complicada e a cirurgia vai reconstruir o fêmur quebrado Apesar disso, como é natural, o estado dele está estabilizado e não tem como promulgado a data da cirurgia Sobre o possível risco de ocorrer uma calcificação natural e precoce de obstratura Já que se passaram de 8 dias após o acidente, a assessora explica Não se corre, Chico O Pedro está sendo assistido por dois vestidos do propediço para a cirurgia que não ocorre Porém, é inevitável que a cirurgia seja feita o mais breve possível Vai chegar uma hora que não vai dar mais para adiar O cantor já passou por uma traqueostomia no último domingo, que já sei isso Um procedimento que consiste em abrir um orifício na traqueia abaixo da laringe Págio, dava respiração para a parede O Pedro sofreu um grave acidente no último dia que ele se abrigou Ia para Goiânia, que o juiz foi realizado na cidade de Uberlândia, no frango mineiro Além de um saio-femento, um baço e o cantor a dupla com um príncipe de água Teve uma fratura no crânio Após passar por uma cirurgia para estancar a hemorragia Foi transferido de Goiânia para o Hospital Cílio Libanês, onde está internado até hoje Na noite desta terça-feira, de ontem, dia 8, às 6 e meia da tarde O hospital emitiu mais um boletim médico, porém sem novidade sobre o estado clínico de Leonardo Confie a nota na internet O Sr. Pedro Leonardo Plantas da Costa permanece internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Cílio Libanês, em São Paulo O estagiário do paciente continua instável Pedro Leonardo foi submetido a uma traqueostomia hoje às duas da tarde Com sucesso, sem interferências Muito obrigado pela companhia e pela agência do Jornal André Moins Isso é um mil novecentos e sessenta e três de hoje Quarta-feira, nove de maio de 2012 Fico por aqui, um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, até a próxima Tchau, pessoal A gente se vê por aqui O melhor dia da tua vida, abençoe a liberdade A curva é um bom jeito que eu contigo, hein? Assim é, abençoe a liberdade A curva é um bom jeito que eu contigo, hein? Assim é, abençoe E aí Se for a gente, um bom tempo que eu contigo, hein? É um bom tempo que eu contigo, hein? E aí E aí E aí Tchau.